oi pessoal do youtube to aqui com mais um vídeo para o canal pessoal e esse daqui não é vídeo de mini blockcraft o vídeo de mini blockcraft vai sair amanhã outro vídeo e agora vai ficar aqui no canal um dia publico vídeo de mini blockcraft e no outro dia publico vídeo desse jogo furace esse jogo muita gente já deve conhecer né claro é tipo aquele run as 3d que eu já gravei vídeo aqui para o canal mas só que um pouco diferente é quase igual mas um pouco diferente né então bora lá começar deixa eu ver se o volume aqui já está aumentado a pessoa escuta alguma coisa é a primeira vez que eu vou nesse jogo então vamos ver como é que é né ainda não se jogar mas é tipo um do rosto 3d tem aqui os bonecos tá tudo bloqueado ainda acho que só é com dinheiro para desbloquear mesmo aqui é o corpo da pessoa para desbloquear o magrinho uma forma gordinho isso aqui normal eu acho e aqui é o estilo de dança quando a pessoa ganha como ele é muito bem lá no rosto 3d então vamos logo sair aqui eita nem mudei meu nome deixa eu mudar meu nome deixa eu mudar meu nome não dá não depois eu mude meu nome vamos ver como é que tá aí tá tem que apertar aqui passeia não pode bater nesse negócio não agora eu entendi tá vendo aí não posso bater nessas bom calma tem que calma deixar a mão vim aí depois eu vou novamente agora tem mais outra aqui olha outra nossa para mim que já tinha acabado das mãos começar de novo não né agora vou ganhou ganhei a ganhei vamos continuar temporada concluída ganhei 30 moedas configurações que tem as configurações restaura o jogo eu acho que é esse agora deixa eu mudar meu nome aqui vai ficar Gabriel G como o nome do canal né assim desse jeito ok vamos começar calista vamos ver se aqui parece um meio difícil o outro e será que eu ganhei vai 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 corre boneco corre acho que eu vou ganhar eu acho que eu vou acho que eu vou eu acho que eu vou passei a primeira passei agora deixa eu continuar não acho que aqui não tem problema não tem que não é difícil esse jogo não né não até agora mas não sei depois acho que era melhor ter esperado mais um pouco deixa eu não vou logo com ele vai esperar um pouco aí sim agora tá aí agora é só torcer para esse negócio não chegar perto de mim e ganhei de novo calista foi eliminada e eu ganhei eu adorei eu acho que eu gostei desse jogo achei um pouco melhor do que o urunas 3d então vamos lá de novo né e você eu vou deixar o link aí na descrição caso você queira baixar e se você instalar me avisa aí tá bom eita que parece difícil olha o outro E eu vou Olha o atropoli igual Não, aqui não Nossa Esse negócio Se bater você perde Nem foi tão difícil assim E eles ficaram lá no começo De novo Ah É porque agora é duas vezes Nossa Já levou uns tabaco Agora ia levando outro Agora calma, eu vou agora Agora espera um pouco E eu me estabaquei Porque eu queria Nossa Aí sim Agora vamos lá De novo, agora com cuidado E agora foi Vamos dar essa aí, escorregador Vamos lá, vamos lá Isso é Ganhei mais uma pessoal Ganhei mais uma Esse jogo é até que ela Gostei bastante Desse jogo Você gostou? Se gostou Deixa aí o like no vídeo E comenta aí embaixo Tá bom? Angela Sei lá como é E eu só qual Ah tá Só isso daqui Aqui parece um pouco Mais difícil Mas vamos indo Vamos indo Acho que eu fui demais Deixei ele subir Aí quando descer Aí eu vou Me estabaquei de novo E agora Pera Aí agora eu vou Agora cuidado aqui Agora eu vou de novo Agora deixa aqui Descer Eu acho que eu vou Ficar em último lugar Se eu não correr Ah, isso aqui é fácil Ah, pessoal Muito simples Esse daqui Só se eu soubesse O cordinho Acabou Olha, não ganhou Aí eu fiquei lá Parado esperando Não sei o que Dei lá Mas já ganhei Então bora continuar, né Vamos lá de novo Vamos lá de novo Assim Agora Era pra eu ter ido, né Agora, mas Agora sim Vamos lá Vamos lá Sobe E uuuu Isso aí, pessoal Agora eu tô programando Quando eu vou publicar Vídeo no YouTube Eu programo A hora de eu colocar E o dia Porque assim Fica até mais fácil Pra mim E pra você Então vai ser vídeo Todos os dias Às nove e meia Da manhã Tá bom Eu acho que vai ser assim mesmo Ainda eu vou confirmar ali Depois eu falo pra vocês E ganhei mais uma vez Ah, vídeo de seis mil Tá Ah, gente Esse jogo até que é legal Vamos fazer um pouquinho Mais vídeo Vamos alongar esse vídeo Um pouquinho Nossa Aqui Como é que é isso Ai, muda Ela tá trabalhando Pro outro jogador Nem pra eu Chegar de sumir Eita Não, aqui vai Acho que vai ser difícil Ter eu passado aqui E de novo Pronto Fiquei aqui Eita E eu já ia falar Do outro Tenho chegado Tão longe Rapaz Até que Esse negócio é bom Pia de novo Agora sim Agora eu vou de veia É, passei Agora isso aqui É o que? Ah, dá as cordas De novo Bem simples Isso aqui Mas só que aqui Não é corda É tipo uma escada Mas dá no mesmo, né? E ganhei novamente Pessoal Esse vídeo já tá com 7 minutos e 40 Alguma coisa de segundo Eu acho que é assim, né? Vamos fazer mais um pouquinho Vamos deixar eu chegar lá E sei lá Que nível Só que de novo Eu gostei disso aqui Mas já perdi Nossa É só você falar Hum Eita Não O piloto tá já Ganhando Eu ainda tô aqui Mas agora eu vou chegar lá Não Não, não deixa ligar Por favor atrapalha Eu sigilo lá o que for Isso Vai, 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 vai Não vai, não sobe Não sobe agora Isso Ah, vou ganhar novamente Ganhei novamente pessoal Ganhei novamente Ganhei novamente Eeey Dora foi eliminada Vamos aqui novamente Aqui parece que Vai ser difícil Vai ser não Tá difícil Acho que se eu bater Nessas rosquinhas Aí eu perco Ó Nossa Já desmaiei ali De novo Nossa Agora essa peitada Foi Sei lá o que Agora eu vou Pronto Agora essas bolas Nossa Acho que se ficar na frente Dessas bolas Então Onde essa bola bater Você Aí Agora entendeu Não posso ficar nessa rachadura Que as bolas fazem Deixa a bola vir Agora eu vou E agora eu vou Passei Agora vamos pegar Essa corda aqui Catavento Já perdi Vamos de novo Já perdi De novo Ganhei pessoal De novo Próxima corrida Agora só vamos terminar E se encerrar o vídeo Tá bom Só essa paciência Já vai Será que vocês gostaram De eu fazer vídeo Desse jogo Se gostaram Deixa aí seu like Se inscreve Se não for inscrito E também Comenta aí embaixo Se você gostou Nem assim Eu sei quem é você Opa Ali foi tipo Sei lá o que Ó Aí eu bato de um lado Bato de outro E de novo De novo De novo Agora tá difícil aqui Nossa bati de novo Só por uma pontinha Agora bati 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 Lesidade Sei lá E agora foi bom Passei logo de dois De uma vez Aí de novo Uhul Agora vamos lá Continuar aqui A gente Bati sem querer Bati querendo Porque eu acho Sei lá Ganhei novamente O outro Já ficou lá No começo Preparado Concluída Deixa eu ver se eu Mudo aqui de boneco A dança Já dá pra mudar 350 Não Deixa eu mudar o boneco Deixa eu colocar outro Não Não Homem-Aranha Não Esse ninja Não Só que eu nem sei O que que é Esse aqui Não 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 Eu gostei Esse avatar Acho que esse avatar Só pode ser avatar Vou comprar o avatar Por 250 reais Pronto Comprei o avatar Vamos só uma vez Com o avatar E acabou Não Esse aqui Não Nem sei o que que é Isso Já de glock É difícil Pia Olha Oh gente Oh Nossa Será que eu passo aqui mesmo Agora eu só termino o vídeo O vídeo só vai ser encerrado Quando eu passar pelo menos Uma fase Dessas daqui Eu não tenho um truque certo Para passar Dessas daqui Eu caio toda vez Oi É passei Mas já caí lá na frente Mas eu não entendi o truque Acho que é quando tiver no meio Você passa Não Não é não Não Você tem que passar Muito antes Eu vou me aproximar E vou Nossa Me aproximei demais Agora deixa eu ver o momento certo Para eu passar Agora Agora entendeu Me aproxima Espera um momento Tchau pessoal Até o próximo vídeo Depois eu termino isso